Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou um dos gerentes tributários aqui do Grupo Estúdio. Hoje eu convidei para participar aqui da nossa mesa redonda o Diego Varela, que é do nosso departamento de novos produtos e da parte jurídica, que vai estar contribuindo aí com alguns comentários. E o nosso objetivo aqui, de forma muito sucinta, é trazer alguns comentários tributários e jurídicos sobre alguns temas do cotidiano. O tema que foi escolhido, aí vai ser uma data que está chegando na próxima semana, que é o dia dos namorados, e a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a tributação de alguns produtos e serviços que o pessoal costuma consumir no dia dos namorados. Então seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Marcos. Espero contribuir um pouquinho com os aspectos jurídicos aí para essa data. Legal. Então vamos lá. Bom, a gente trouxe aqui no fundo alguns dos produtos e serviços que são os mais contratados nessa data. Então vamos começar pela parte de produtos e serviços nacionais. Então a gente tem ali a carga tributária para cada um deles. Então a gente tem como mais relevantes, a gente elencou alguns deles. Nós temos o perfume, com 69% do preço do perfume, ele é somente de tributação, de carga tributária. Temos também maquiagem, 51%, vinho e champanhe, 54%, joias, 50%, e depois nós temos os presentes que são mais comuns, como roupas, refeições, viagens e cinema, que varia de 30% a 40%. Então nós temos aí um comentário bastante importante, que um dos tributos mais relevantes sobre todos esses produtos, ele é o ICMS. Então a tributação do ICMS ocorre sobre produtos e serviços, e ele é, claro, ele é elencado por, ele é definido por Estado, e ele varia numa alíquota que quanto mais supérfluo é o produto, mais alta é essa alíquota, e quanto mais necessário é o produto, é uma alíquota mais reduzida. Diego, o que você consegue contribuir para nós aí na parte jurídica sobre esses produtos nacionais? Então, Marcos, eu trouxe dois aspectos mais do viés do direito do consumidor, que podem ser bastante interessantes para essa data, para os consumidores ficarem ligados e atendos aos seus direitos. Por exemplo, naquela situação em que o namorado ou a namorada vai no estabelecimento, escolhe o produto, faz a compra, dá o presente lá para o seu respectivo, e o presente está com defeito, o produto está com defeito, não está funcionando, ou, de repente, faz essa mesma compra no estabelecimento, e é daqueles produtos em que vão ser encomendados, vão ser entregues em casa depois, e no momento do recebimento o produto que veio é diverso, não é o mesmo produto que foi comprado, tem a cor diferente, não é o mesmo modelo, ou não é nem mesmo o mesmo produto, é um outro produto que a loja mandou. Todos esses casos são protegidos pelo direito do consumidor, para que o consumidor possa ir atrás do estabelecimento ou do próprio fornecedor e conseguir uma reparação pelo equívoco, seja uma reparação para que forneça o produto correto, ou uma reparação para que seja compensado financeiramente, se esse produto for um valor menor, ou mesmo para que seja cancelada essa compra e seja retomado o dinheiro. São situações previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, em que os consumidores podem ficar atentos que, havendo ou correndo uma das situações, podem ir atrás dos estabelecimentos e fazer valer os seus direitos em lei federal. Legal, bem importante essa informação que o Diego nos trouxe, e eu já vou aproveitar ele ao vivo aqui, então tem algum prazo para a gente entrar com esse pedido, caso tenha vindo um presente errado, tem algum prazo para isso ou não? Tem um prazo de 90 dias pelo Código de Consumidor, muitas vezes é contratado o produto com alguma garantia contratual, então, às vezes, a garantia contratual faz estender esse prazo de garantia extra contratual. Então, de repente, contratou uma garantia de 6 meses, aí esse prazo de 90 dias do Código de Consumidor acresce em esse prazo. Então, caso, na maioria das vezes, não contratou um produto pequeno, não tem garantia, o consumidor tem em torno de 90 dias para fazer esse requerimento perante a própria loja ou perante o fornecedor. Legal. Então, perfeito, importantíssima essa informação. Paralelo a isso, Diego, já vamos aproveitar e vamos trazer o que a gente listou aqui de produtos importados e para a gente conseguir ver que o produto importado, por ter o imposto de importação, ele acaba tendo um valor que entra no preço do produto, ele acaba tendo uma mais-valia, mas ao mesmo tempo uma taxação superior. Então, a gente trouxe também, seguindo os mesmos exemplos que a gente citou da parte nacional, então trouxemos aí o próprio perfume, que era 69% de tributação, quando a gente fala do valor dele nacionalmente, se ele for um perfume importado, ele já custa 79% do valor dele é tributos, ou seja, um acréscimo de 10%. Para a maquiagem, a gente tem lá uma diferença de 18%, ou seja, de 51% vai para 69% da parte de tributação. E bebidas, o vinho e champanhe de 54% vai para 62%, claro que a gente está falando aqui de uma média, porque, como eu disse, ali dentro está o ICMS, e o ICMS, estadualmente, ele tem uma alíquota que pode estar variando. Sobre os importados, Diego, o que a gente trouxe na parte jurídica? Então, Marcos, sobre importados, tem uma questão que é bem interessante para o consumidor ficar atento, não é bem do viés do consumidor, mas é um viés tributário nesse caso. Por exemplo, compras na internet, de presença, até 50 dólares, 100 dólares, eles são isentos do imposto de importação. Então, fez uma compra no site para receber na sua casa de algum produto importado, ele está em torno de 50 dólares, ele está na linha de 50 a 100 dólares, ele, em tese, não pode ser tributado pelo imposto de importação. Mas acontece que a receita, ela geralmente confisca esses produtos e notifica o consumidor para que ele faça o pagamento desse tributo, porque ela entende que nessa faixa de preço, deve ser tributado, sim, esse produto pelo imposto de importação, por meio do entendimento de uma resolução, uma portaria, de uma instrução normativa da Receita Federal, que o limite é 50 dólares. Acontece que existe uma lei um pouco mais antiga em que a limitação de importação isenta para a pessoa física é 100 dólares. E, nesse caso, bem da verdade, uma portaria não pode sobrepor o entendimento de uma lei. Então, acontece que, havendo esse caso, importou um produto na faixa de 50 a 100 dólares e você foi notificado, o produto foi confiscado e está lá ainda no aeroporto, ou seja, na central, para distribuição do produto e você precisa pagar a taxa para, de repente, obter o produto, vale a ida no Juizado Especial, no Juizado Especial Federal, o Juizado Especial que for respectivo na sua jurisdição para esse tipo de caso e pleitear esse seu direito, porque, estando em lei, que a taxa mínima é 100 dólares, o teto é 100 dólares para que esse produto seja importado sem taxa, é um direito, sim, a jurisprudência é bastante maciça nesse sentido de que o limite real mesmo é 100 dólares para que você possa importar um produto sem pagar o imposto de importação. Legal. Bom, por hoje, sobre o tema produtos e dia dos amorados, então é isso que a gente trouxe. Agradeço ao Diego a participação. Bom, para que a gente possa, a gente está com o intuito de publicar esses vídeos aqui quinzenalmente e, claro, chegar a publicar esses vídeos com essas curiosidades cotidianas e com os reflexos jurídicos e tributários semanalmente. Então, para isso, a gente precisa que esse vídeo seja compartilhado, seja divulgado, que você deixe seu like e faça o seu comentário para estar conseguindo contribuir cada vez mais com essa nossa divulgação jurídico-tributária sobre os assuntos do dia a dia. Tá bom? Da nossa parte, um obrigado e até o próximo vídeo.